Música Meu pequeno lugarejo, quanto tempo não te vejo Que saudade estou de ti Vivo sempre recordando, tristemente lamentando Tudo aquilo que perdi Nunca mais fiz serenata, seu luar da cor de prata Nunca mais eu contemplei Meu lugarejo querido, só tenho sofrido Desde quando eu te deixei Pra quem ama de verdade A cruel dor da saudade É a pior coisa que tem Às vezes penso em voltar Mas receio encontrar Meu amor como pra alguém Meu pequeno lugarejo, quanto tempo não te vejo Que saudade estou de ti Vivo sempre recordando, tristemente lamentando Tudo aquilo que perdi Nunca mais fiz serenata, seu luar da cor de prata Nunca mais eu contemplei Meu lugarejo querido, só tenho sofrido Desde quando eu te deixei Pra quem ama de verdade Pra quem ama de verdade A cruel dor da saudade É a pior coisa que tem Às vezes penso em voltar Mas receio encontrar Meu amor como pra alguém E a cruel dor da saudade Nen 폭